Este vídeo pretende ensinar como adicionar o eLab às seções de segurança do Java. Para isso temos que abrir o Java Control Panel, que podem fazer da maneira como eu estou a fazer neste momento. Se vocês clicarem em Java ou Java Control, vai-vos aparecer pelo menos uma ou duas coisas. Se vos aparecer Configure Java, é este que nós pretendemos. Se aparecer mesmo o painel de controle do Java ou Control Panel, é a mesma coisa. Não podem clicar só em Java, porque senão não vão conseguir fazer o que eu vou demonstrar. Ao clicar, vai-vos aparecer uma janela em que devem ir até o separador Security. Clicar, como eu já estou aqui, clicar em Edit Site List e depois clicar em Adicionar. Ao clicar em Adicionar, devem acrescentar aqui o nosso link, que é elab.ist.utl.pt. Ao fazer isto, devem clicar em OK e devem clicar em Continuar. Se abrir uma janela de aviso, devem clicar em Continuar novamente. Quando clicar em OK, depois de fazer estes procedimentos, vai fechar a janela do Java. E a partir daqui, quando voltar a abrir a aplicação do Elab, irá aparecer se quer lançar o Java. Vocês dizem OK ou dizem o que querem e já não vão ter problemas a visualizar o Elab. Espero que tenha sido útil.